Olá, esse é o capítulo do dia e se você gosta da novela escrito nas estrelas, se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos ao vídeo. Sofie e Beatriz estão arrasadas porque roubaram tudo o que elas tinham e a Beatriz olha e diz o meu aplique, levaram até o meu aplique caríssimo. Que medo, que medo, elas estão todas sujas lá andando e a Sofia diz agora, calma filhoquinha, já roubaram tudo, não tem mais nada para eles roubarem e a Beatriz diz, mas a gente não sabe nem onde a gente está, como que a gente vai sair desse lugar, hein? Sofia diz, não importa, vamos voltar de carro, o carro eles não roubaram e a Beatriz diz, mas levaram a chave que estava dentro da minha bolsa, minha bolsa linda, adorava aquela bolsinha, roubaram até o meu sapatinho dourado e a Sofia diz, queima, né? Sapatinho dourado, é uma cópia filhoquinha, não vale suas lágrimas. Beatriz diz, roubaram os nossos documentos e o pior, nossos cartões de crédito, a Sofia diz, eu choro filhoquinha, olha as rugas, documento a gente tira a segunda via, Sofia começa a chorar e diz, que nojo, tem um chiclete grudado embaixo do meu pé. Sofia, desrubaram tudo, filhoquinha, olha só o jeito que eu estou, eu pisei no chiclete, oh gente, que ideia idiota de vir atrás daquela moleca, olha com quem aquela gentinha anda, que nojo. Beatriz diz, a ideia foi sua, Sofia diz, a ideia foi sua, sua ideia, filhoquinha. Sofia coloca a culpa na Beatriz e a Beatriz não, Sofia. Beatriz chora e diz, estamos brigando, Sofia diz, ai filhoquinha, abraça a mamãe, conta até três, podem ter roubado a bolsa, documentos, tudo, mas e as fotos da moleca? E a Beatriz diz, roubaram junto com o meu celular e as duas choram abraçadas e nisso, o rato se aproxima e elas fogem do rato. Sofia e Beatriz pegam carona com a polícia e a Beatriz diz, e aí a chave do carro? E a Sofia diz, temos uma cópia, não sei aonde, mas temos uma cópia e nisso a polícia deixa Sofia e Beatriz ali na casa do Ricardo, Antônia, Perenice e Hilda e José dão risada. Ao verem a Sofia e Beatriz saírem todas sujas, rasgadas de dentro do carro da polícia. Na casa do Guilherme, Guilherme está brincando com a Laura, a Laura está feliz, e o Guilherme diz, sem febre, sem dor de cabeça, está ótima. E a Laura diz, ah, mas você demorou, levou o Tadeu na casa da Clarinha, né? E o Guilherme diz, claro que não, sem você não. Quando você ficar boa mesmo, a gente vai lá brincar com a Clarinha. E a Laura diz, eu já estou boa, não tem febre, não tem dor de cabeça. Ih, ai pai, promete que não conta para a mamãe? É que ela disse para mim, falar que ainda estava doendo a minha cabeça. E o Guilherme diz, não tem problema. E a noite, Guilherme se arruma para sair, a Judite diz, onde você vai? O Guilherme diz, eu vou sair, o Tadeu já está dormindo. A Laura já está melhor, a Judite diz, você não acha estranho? A Laura é uma criança com dor de cabeça. Guilherme diz, tenta dar carinho para a sua filha, carinho. É terapêutico, carinho de verdade. Guilherme sai, Judite fica com muito ódio. E na casa do Ricardo, Berê e o Ezequiel contam para a Viviane que a Sofia e Beatriz chegaram com o carro de polícia todas sujas, descalças, apenas com a roupa do corpo que foram assaltadas. Viviane diz, eu queria ter visto as perus chegar de carro de polícia e dar risada. E a Berê diz, mas me conta onde você estava a tarde toda, hein? E a Viviane diz, ah, estava com uma pessoa e a Berê diz, hum, por que não chama essa pessoa e vem para o pagode com a gente, hein? Porque hoje o seu filhinho vai descobrir o que a Berenice tem, todos dão risada. Viviane diz que outro dia ela vai, que está cansada. Assim que Berê e o Ezequiel saem, a Viviane diz, é, Pepe, a dona Lucela diz que vai encontrar alguma pista do meu pai, eu vou encontrar ele. Enquanto isso, Gilmar leva o Jofre para jogar baralho e o Jofre fica todo feliz. Enquanto isso, Guilherme está ansioso na parte até a Mariana chega, Guilherme fica feliz e diz, eu estava com medo, achei que você não fosse vir. E a Mariana de hoje nada me impediria. Guilherme beija a Mariana. Enquanto isso, seu filhinho está se empiriquitando todo pra ir no samba com a Berenice. E nisso, a Eteovina chega e diz, pensa que vai aonde o filhinho de mamãe, eu vou no samba. E a Eteovina diz, é o que você pensa, só por cima do meu cadáver. E o seu filhinho diz, não me tenta. E seu filhinho é obrigado a levar a Eteovina para o pagode. E nisso, a Eteovina diz, quanta relaxação, quanta esfregação, que absurdo. E o seu filhinho diz, é melhor ir pra casa. E a Eteovina diz, por quê? Está com vergonha da mamãe, hein? Desse ventre que te carregou por nove meses. E a Eteovina diz que quer ficar. E o seu filhinho fica olhando pros lados. E a Eteovina diz, está pescoçando o quê? E o seu filhinho diz, nada, nada. E a Eteovina, filhinho, senta ali em uma mesa. Na casa da Mundinha. Mundinha está se arrumando pra ir no samba com a Leninha. A Leninha diz que é pra elas irem logo. E a Mundinha diz, hoje eu vou me esbaldar. Não quero nem saber de seu filhinho. Mas você se atrasou pra vir, hein? E a Leninha diz, e foi fazer massagem nas peruas que foram assaltadas. Bem feito. E a Mundinha diz, credo. Mas olha, quando eu fui levar o vestido da Zenilda, eu falei pra Madame Júlia que essa vez ela errou. Eu não vou mais focar no seu filhinho. Hoje eu quero esquecer o seu filhinho. E a Mundinha e a Leninha vão pro samba. Enquanto isso, o Ricardo e o Jânio chegam na casa do Ricardo. Felizes. Ricardo diz, que bom passar o dia todo com você. Jânio diz, foi ótimo namorar o dia todo. Ricardo diz, bom, agora eu preciso ver se eu recebi algum e-mail importante. Já volto. Ricardo vai pro escritório e nisso vê a máscara que o Vicente deixou pra ele em cima da mesa dele. Ricardo coloca aquela máscara e lembra da Valentina e lembra do dia em que o Cassiano foi assassinado. Ricardo passa mal. E nisso, Viviane entra no escritório e diz, tá bem, doutor? O que tá acontecendo? O Ricardo fica olhando pra Viviane e lembrando da Valentina no momento em que o Cassiano morreu. E a Viviane está bem, doutor? E o Ricardo diz, tô bem, uma pontada no peito, mas já está passando. Nada que você precise se preocupar. Ricardo diz, não se preocupe, mas você queria falar comigo? A Viviane diz, bom, acho que agora nem vou falar no que aborreceu o doutor, mas eu só queria dizer que eu não queria usar aquele negócio de celular lá. Mas depois a gente conversa e o Ricardo diz, tudo bem? E nisso a Jane entra e fica olhando pra Viviane. Jane não gosta de ver a Viviane no escritório com o Ricardo. E a Jane diz, tudo bom? E a Viviane diz, aí doutor, que bom que o senhor chegou, mas o doutor Ricardo aí ficou com uma dor no peito, tá tendo piripaque aí. E a Jane se preocupa com o Ricardo. E o Ricardo diz, não, não foi nada demais. E a Viviane diz, é, mas ele falou que sentiu uma pontada no peito. E eu, doutora, Jane, fica preocupada com o Ricardo. E o Ricardo diz, não, não foi nada demais. Viviane vai pra sair e o Ricardo diz, eu queria me desculpar. Você não é obrigada a nada. Viviane diz, depois a gente conversa, a doutora sai. E a Jane, preocupada, diz, ela falou alguma coisa que te aborreceu, o que você tá sentindo. E o Ricardo diz, nada, não, não falou nada demais. E quando ela entrou aqui, eu já estava zonzo, mas deve ter sido o vinho. Jane diz, tá, vou fingir que eu acredito, mas você não vai escapar dos exames. Eu vou falar com o Vicente. E isso, Jane vê a máscara e diz, que máscara é essa? E o Ricardo diz, a do Vicente. Ele trouxe de Toledo. É uma cópia perfeita de uma comédia. Jane experimenta a máscara e diz, como eu fiquei, hein? E o Ricardo tira e diz, péssimo, eu prefiro o seu rosto assim, lindo. E sereno e faz carinho na Jane. E os dois se beijam. O Ricardo diz que é melhor irem para o quarto e saírem dali. Na casa da Jane, Vanessa e Michelle estão organizando tudo para a festinha. E a Sandra diz, não tô gostando, sua mãe tá sabendo disso. A Vanessa diz, claro que sim. E a Sandra diz, ela não me falou nada. E a Vanessa diz, é que a gente que está organizando. Vai para o seu quarto e assiste essa novela. E a Sandra diz, mas primeiro eu vou ligar para a doutora Jane. E a Vanessa diz, você não vai importunar ela por causa disso, né? Senão eu vou te atormentar tanto que você vai pedir demissão. Michelle diz, é brincadeirinha da Vanessa, né Sandra? Mas é que se a gente conhecida da Jane, não tem problema nenhum. E nisso os amigos da Vanessa começam a chegar. E a Sandra fica super nervosa. Enquanto isso, Guilherme e Mariana estão juntinhos. Guilherme beija, abraça a Mariana. E diz que ama a Mariana e pede para a Mariana passar a noite ali com ele. Mariana diz que sim. Guilherme beija a Mariana e diz que a Mariana é linda, que ele tem muita sorte. Mariana se declara para o Guilherme. Guilherme se declara para a Mariana e eles se beijam. Na casa do Ricardo. Jane e Ricardo entram no quarto do Ricardo. E a Jane diz, é lindo o seu quarto. E o Ricardo diz, você pode mudar a decoração. Fazer tudo do seu jeito quando nós casar. E a Jane diz, não. Você tem um ótimo gosto. O Ricardo diz, mas eu quero que você dê o seu toque em tudo. Que esse é o seu quarto, a sua casa. E vamos para a Petrópolis para tratar da reforma. E a Jane diz, não sei. Que a última vez que estivemos lá, você ficou tão abalado. Acho que não é bom. E o Ricardo diz, mas tanta coisa aconteceu. Eu quero reformar aquela casa. Ricardo beija a Jane e lembra do dia em que Cassiano morreu. E passa mal de novo. Jane fica preocupada e diz que vai chamar o Vicente. E o Ricardo diz, não, eu sei o que eu tenho. E a Jane, se você tem algum problema de saúde, está me escondendo. E o Ricardo diz, não, não. É maneira de dizer. Não se preocupe, eu não tenho nada. Jane fica super preocupada com o Ricardo. E o Ricardo promete que vai fazer todos os exames. E no samba. Mundinha e Leninhas. Chegam, vão dançar. E o seu filhinho está lá procurando a Berenia. Encontre, já. Berenia, eu só vim para te ver. E a Etevina diz, o quê? E o filhinho diz, a senhora tinha razão. Eu não devia ter vindo. E a Etevina diz, quer saber? Agora eu quero dançar. E obriga seu filhinho a dançar com ela. No quarto da Sofia. A Sofia, Vicente, diz que já está indo dormir no quarto dele. E a Sofia diz, por que não fica aqui comigo? Foi assaltada. Estou com uma dor de cabeça. E o Vicente diz, eu não quero te incomodar. Você não me explicou essa história de assalto. Onde vocês estavam? E a Sofia diz, credo. Eu e a Betizinha que fomos assaltadas. E você vem cheio de perguntas. E o Vicente, por que não quis falar do assalto, hein? Ao menos tem que pegar a segunda via dos documentos. E a Sofia diz, eu odeio a delegacia. Odeio. E o Vicente está bom. Quando você estiver mais calminha, a gente conversa sobre isso. Agora eu vou dormir. E a Judite está furiosa tentando ligar para o Guilherme. E dá só desligado. Judite diz, logo, quem? O doutorzinho perfeito que não podia desligar o celular. Judite liga na casa da Antônia. Diz para a Antônia que precisa muito falar com a Mariana. E pega o número do celular e da casa da Mariana. Assim que a Antônia desliga o telefone. Diz simpático que essa dona Judite. E o José diz, mas por que ela queria o telefone da Mariana? Eu acho que a Mariana falou que ia para o cinema. E a Antônia diz, é bom mesmo a Mariana sair. Ela anda tão tensa, né? Enquanto isso, Guilherme e Mariana estão se beijando. Estão conversando. Guilherme pergunta se a Mariana está feliz. Mariana diz que está muito feliz. Abraça o Guilherme. E pergunta se o Guilherme não precisa ir embora. Guilherme diz que logo eles poderão passar uma noite juntos. E até a vida toda. E a Mariana diz, as crianças já estão aceitando melhor a separação. Guilherme diz, a Judite não colabora, né? Mas eu sei o que eu estou fazendo. Mas me diga, se eu conseguisse a guarda dos meus filhos, como você se sentiria? Mariana diz, claro que eu iria ajudar você a cuidar deles. Eu adoro seus filhos, mas não cria expectativas. Nenhum juiz vai dar guarda para você, né? A não ser que você tenha um bom motivo. E o Guilherme diz, é. Mas se eu conseguir, Mariana diz, claro que eu vou ajudar você a criar eles com todo amor e carinho. Guilherme diz, eu sabia. Beija, Mariana. Na casa da Luciana, a Luciana está pensando na conversa que teve com a madame Gilda. Taca o telefone, ela atende a Judite, perguntando da Mariana. Luciana diz, eu conheço a sua vossa cobra. O que você quer com a Mariana, hein? Deixa ela em paz e desliga o telefone. Judite furiosa diz, haha. Os dois com o celular desligado. Ela não está em casa. Não perdem por esperar. Haha. Você não sabe do que eu sou capaz, garota. Enquanto isso, o Jofre está ganhando todas lá, jogando baralho, todo feliz. E o Gilmar diz, vamos, papai Jofre. E o Jofre diz, agora que eu ganhei essa baba, o Gilmar ganhou para mim. O dinheiro era meu. E ó, viu? É só você se comportar direitinho. O Jofre fica todo feliz, porque o Gilmar levou ele a jogar baralho. Enquanto isso, o Guilherme chega em casa, a Judite está lá esperando ele, furiosa. E o Guilherme diz, você é acordada? E a Judite diz, claro. A noite foi boa, como que ela está, hein? E o Guilherme diz, eu vou ver a Laura. A Judite grita, não vai. Não vai. Deixou sua filha doente em casa para sair com aquela ordinária. E o Guilherme diz, não, fala assim da Mariana. A Judite diz, então admite que estava com a Mariana. Guilherme diz, sim. Eu estou apaixonado pela Mariana. Eu estava com ela, sim. O nosso casamento acabou. Se você não quer aceitar isso, o problema é seu. Hein, cadê? Cadê o seu amor próprio? A Judite diz, eu estou grávida. E o Guilherme diz, você está louca. Você está usando isso como último recurso para me prender. O que você quer, hein? Meu ódio? Minha piedade? Porque meu amor e respeito você jamais terá. Judite diz, olha aqui. Eu vou provar para você que eu estou grávida. E aí eu quero ver o que é que você vai dizer para os seus filhos. Hein? E o Guilherme diz, então, prova que está grávida. E esse foi o capítulo do dia. A novela está pegando fogo, gente. O que você está achando aí? Escreva nos comentários. Muito obrigada e fiquem com Deus. Beleza? Em. Beleza? Me. Boa noite. Beleza? Boa noite. Beijo. Boa noite.